Prepare-se para uma jornada rica em conhecimento e beleza. Vou revelar os segredos das ametistas, sua história e crenças. O que causa a cor violeta? Como ela é formada? Você sabia que ela pode mudar de cor? Também vamos falar de valores. Vamos começar nossa fascinante exploração. Um pouco da história e crenças. O nome ametista tem origens antigas e está relacionado à sua cor característica de roxo ou violeta. A palavra ametista tem suas raízes no grego antigo. Na Grécia Antiga, a palavra ametistos significava não embriagado ou não intoxicado, uma referência à crença de que a pedra protegia seu dono da embriaguez. Os antigos gregos e romanos usavam ametista em vasos para beber, na crença de que preveniria a intoxicação do álcool ou acreditavam que purificava e limpava o organismo. Você sabe o que causa essa cor violeta no cristal? O que define essa cor violeta é a presença de vestígios de ferro embutidos na estrutura cristalina do quartzo. Isso mesmo! A impureza de ferro no dióxido de silício, que é a composição do quartzo, confere a essa pedra essa tonalidade de roxo, violeta, vermelho-violeta pálido. É uma das variedades do quartzo mais conhecidas e valorizadas. Agora vamos ver como as ametistas são formadas. Mas antes, se está gostando do conteúdo e gostaria de ver outras variedades de pedras, deixe um like e siga o canal. Deixe nos comentários qual gostaria de conhecer. A ametista se forma durante o processo de cristalização, quando as soluções aquosas ricas em sílica e impurezas de ferro se infiltram em cavidades nas rochas ou também contornam antigas cavidades de gás. À medida que a solução aquosa evapora e esfria, os íons de sílica se organizam em uma estrutura cristalina, formando cristais de quartzo. A presença das impurezas de ferro cria a cor violeta característica da ametista. A formação de um centímetro de ametista pode levar muitos milhares ou até milhões de anos, dependendo das condições específicas do ambiente geológico em que está ocorrendo. Um fato curioso é que a ametista pode mudar de cor. Vamos falar sobre isso agora, ametista transformando em citrino. Quando aquecida entre 300 e 400 graus Celsius, a ametista perde sua cor violeta e muitas vezes fica amarela, se assemelhando à variedade de quartzo citrino. O citrino natural é raro. Ametista transformando em praziolita. A praziolita, que é muito utilizada em joalheria, é também conhecida como ametista verde. Sua cor verde é resultante do tratamento térmico da ametista. Encontrar na natureza assim como o citrino é raro. O aquecimento controlado provoca a oxidação dos íons de ferro presentes na ametista. Isso faz com que a coloração roxa desapareça gradualmente e seja substituída por uma tonalidade verde. Outra curiosidade é que a ametista pode perder sua cor. A irradiação com luz UV também destruirá os centros de cor e, consequentemente, a exposição prolongada à luz solar irá desbotar lentamente a ametista. Quanto pode chegar a custar uma ametista? A ametista pode passar por vários processos até virar uma joia. Ametistas de qualidade em cor e transparência podem custar aproximadamente R$ 3.000 o quilo. Quando ela é lapidada, para ser utilizada em joias, o seu preço se multiplica. Agora estamos falando de quilate, ou seja, um quilate que pesa 0,2 gramas pode valer aproximadamente R$ 10. Temos também as peças de coleção, que estão em estado bruto, mas são igualmente valorizadas entre os colecionadores. Impressionante, não é? Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e comente se já sabia de tantos segredos da ametista. Até a próxima!